Fala, tio Chico, seu lascado. Oi, João, beijo. Que bom, Vitor aqui, Maceió. Beijo. Queria tirar uma dúvida com o senhor, tio Chico, que eu já vi várias lives do senhor, praticamente todos os dias. Oh, que bom. Das lives, dos vídeos, você falando da Yamaha, na questão dela da troca do tanque da Lander. Eu tenho uma Lander, 2021, 2022, e já troquei recentemente. Recentemente não, já tem um tempo que eu troquei o tanque dela. Ah, custo zero, né? Claro. Eu queria tirar uma dúvida em relação a esse custo para a Yamaha do tanque, que foi feita a troca da maioria das Lander, de determinado ano. Se esse custo, quem faz o tanque é a Yamaha, a fabricação desse tanque, vai para a Yamaha, Brasil, ou é alguma empresa terceirizada que faz esse tanque? Porque aí, se for o custo da Yamaha mesmo, ela assumir isso e ela tirar do bolso dela outra remessa de tanque, fica complicado para ela, né? Milhares de tanques de Yamaha que vão ser trocados. Essa é só a minha dúvida, tio Chico. Um grande abraço. Não tenho como acompanhar ao vivo porque eu acordo muito cedo, mas todo dia de manhãzinha eu estou aqui no trabalho escutando você, viu? Um beijo, um abraço. Um beijo, um cheiro seu lindo. Cheiro, João. Beijo para você, lindão. Pergunta boa, né? Curiosidade. Eu já tinha comentado isso, João, aqui, e foi uma das minhas análises que eu fiz, se não me engano, no ano passado, no final do ano passado, e eu fiz também agora esse ano quando eu falei que a Yamaha é capaixão da Honda. E eu comprovei, né? Tinham alguns criadores de conteúdo falando da Yamaha, que a Yamaha agora está botando para quebrar, está lascando tudo e a Yamaha está quebrando, botando pau em cima da Honda. Aí eu, com fatos e argumentação, eu mostrei para vocês que a Yamaha nada mais é do que uma empresa que aproveita das brechas da Honda para poder avançar. Ela é realmente uma empresa que se submete sempre a estar no segundo lugar. Quando ela avança, ela aproveita porque a Honda, ela diminui a linha de produção, ela diminui a produção de alguma moto, porque essa moto está em transição. Há exemplo da CB250F para a CB300F, e agora, mais recentemente, da XRE antiga 300 para essa nova XRE. A Honda diminuiu a produção, parou a produção, parou não porque ela continuou produzindo para entregar para os consorciados que foram contemplados. Ela foi obrigada a fazer isso porque esses consorciados processaram a Honda e a Honda foi obrigada a continuar a produção da CB300F para poder atender esses consorciados que foram contemplados e queriam a moto. Mas a Honda diminuiu drasticamente a produção da XRE 300, por causa dessa transição para essa nova XRE. Então, a Honda, ela com certeza, a Yamaha, na realidade, com certeza, ela se aproveitou dessa oportunidade da diminuição de produção para aumentar a produção das suas motos, Lander, enfim, todas as suas motos para poder vender mais. E aí, qual é a tese minha? Qual foi a tese minha no final do ano passado? É que a Yamaha, ela tomou um rombo muito grande com essa questão do recall do tanque de combustível da Lander. Para quem não sabe, a Yamaha fez um recall no ano passado de motos fabricadas de 2019 a 2022 porque o tanque de combustível, ele tem um fixador, ele tem um suporte de fixação do filtro de combustível. e com a trepidação, esse suporte, ele trincava. E com essa trinca, ou esse desprendimento, ou o que quer que seja, podia ocorrer vazamento de combustível e, por consequência, uma possível combustão da moto, a moto pegar fogo e aí colocar em risco a vida do condutor. E aí a Yamaha teve que fazer esse recall e isso, sim, vai para a conta da Yamaha, João. É, vai para a conta da Yamaha. Quem é que vai pagar isso? Entendeu? E aí vai para a conta dela. Então isso gerou um rombo para a Yamaha e por isso, e aí vem a minha especulação, tá? É especulação pura isso porque eu não tenho contato nenhum com a Yamaha. Pode ter sido um dos motivos da Yamaha ter segurado a provável atualização da Lander para 2023. Pode ter sido, não estou dizendo que foi, mas pode ter sido um dos motivos para a Yamaha ter segurado essa atualização porque foi um rombo, cara. E a gente vai... Quer dizer, não tem nem como a gente saber porque as informações do balanço anual da Yamaha são fechadas, não é aberto. Então não tem como a gente saber o impacto disso em números, em valores para a Yamaha. Mas a gente observa como a Yamaha ela se retraiu, né? Aí muitos falam, ah, mas ela lançou a R15. Tá, e aí? Quantas R15 serão vendidas? Não vai ser uma moto de alto... de altas vendas. Não vai. Tá? Não vai ser uma moto para vender muito assim, tanto quanto uma Lander, uma FZ25. Não vai. Então sim, essa conta vai para a Yamaha, tá? E é um senhor rombo. Até hoje ainda está se fazendo recall, né? desses tanques. Tá bom? Um beijo, João. Tchau, tchau.